Fala família, eu sou o Beto da Barra Music TV. Corte da Barra Music, quando a gente tá nessa pandemia que não pode trazer ninguém aqui pra gravar com a gente. Tá botando corte pra você reviver, se você não viu ainda, tem o link na descrição aqui dessa live maravilhosa. Assiste ela inteira aí. E hoje a gente vai ver um pedaço da live do Alabama. A primeira live, a live mais louca do YouTube. Cara, até hoje eu ouço falar que é a live mais engraçada que as pessoas viram. Essa live precisa ser mais vista. Então, o link tá aqui na descrição. Curte aí o momento que tudo mudou pra mim. Quem foi seu maior incentivador? Calma que eu... Eu dei uma rolão aqui, cara. Eu tô tomando calvante, galera. Eu não posso beber. Vai dar ruim. Ou melhor, vai dar merda. Fazendo merda, rola bamba. Fazendo merda ao vivo. Meu desculpa, Lalo. Quem foi seu maior incentivador? Você fala pra tocar, não? Cara, quando eu comecei, as bandas que eu ouvia naquela idade lá, era tudo punk rock, cara. E não é por tocar. Não é por... Mas o cara toca bem? Não, não tinha essa de tocar bem. Era a atitude do movimento, entendeu, cara? Era o cenário que tava acontecendo ali, cara. O Cutty Cobain cuspiu na câmera da Globo aqui no Hollywood Rock aqui no Rio. E mostrou a genitália pra Globo. E mostrou... Que genitália, meu? Cara, são os meus seguidores que estão assistindo essa porcaria. Você vai falar genitália? Mostrou a piroca. Mostrou a jeba. A galera que me segue vai falar, como assim genitália? Até eleger a voz copo. Mostrou a jeba. Que jeba, piroca. Colocou o palmito pra fora, velho. Eu lembro disso, cara. Sabe o que eu lembro disso ainda, cara? A hora que voltou a câmera pra aquela mulher... Como que era o nome daquela mulher que apresentava lá? Mano, vocês têm que lembrar o nome daquela mulher que apresentava lá, cara? A Maria... Ai, que merda, cara. Maria Paula? Não sei se era ela. Acho que era. Que era mais roqueirona da época lá. Tal era ela, né? Voltou a câmera pra ela, tipo... O cara cuspiu em todas as câmeras. O cara colocou a manjuba na câmera e tal. Aí a hora que acabou a música, voltou pra ela e ela... Uau! Faz o cacete. Você tem que fazer um guiaco tipo isso, cara. Você tem que fazer um guiaco tipo isso, cara. Eu vou procurar, velho. Eu vou procurar. Mas, cara, voltou pra ela e ela ficou... Uau! Foi demais, cara. Então, essa atitude, essa geração inteira, cara... Me deu o tesão de... Teus amigos foram tão maiores incentivadores? Cara, então, como tinha o pessoal que tinha a banda e tal, pra caramba, né? Você tem contato com eles ainda? E o estilo, todos, cara. Todos, a maioria. Inclusive, o baixista dessa primeira banda, que eu tava na bateria lá, é meu padrinho de casamento, é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do casamento dele, eu sou padrinho do filho dele. Alguém tá na música ainda? Não, dessa galera, não. Acho que eu sou o único, cara. Quem foi seu primeiro ídolo? Ídolo, cara? Ou sua primeira inspiração? É porque ídolo é forte, né? Tipo, tem alguém que você fala, porra, realmente... É o Kurt, né? Na cidade, né? Cara, eu acho que é, hein? Na cidade é o cara, é um cara muito musical, é um gênio, né, cara? Eu acho que é, não, hein, cara? E a primeira inspiração pra você tocar, assim, falou, eu vou tocar aqui nesse cara. Lá na adolescência, lá no começo. Ah, não tem como fugir, cara. É a época, é a idade e é o que aconteceu na época, cara. Satriani e Steve Vai, cara. Legal, 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 né? Isso justifica isso daqui, ó. Satriani. Ah, legal, cara. A J.S. Se ser guitarrista, até a alma é legal. Cara, maneiro, né? Não tem como, cara. E agora vamos falar um pouco do Mr. Alabao? Vamos falar. Quando é que você percebeu que o humor poderia ser o seu diferencial? Cara, sempre foi. Sempre foi. Desde quando eu comecei da aula. A galera achava bacana a didática justamente pra não ser uma aula monótona. Uma coisa de... Agora nós vamos pegar aqui a pentatônica de lá menor e vamos colocar ela no meio da bunda. Porque não é só isso que pensa. Porque que saco, velho. Tá ligado, cara? A gente passou a tarde rindo, né? É você, né, cara? Então, faltava o sorriso, cara. Então, e uma coisa que me ajudou bastante também, cara. Bastante. Meus primeiros workshops, minhas primeiras apresentações ao vivo, é... Cara, eu ficava muito nervoso, mano. Deu pau aí? Você tá tendo que pegar outro, né? Não, não, não. Ah, tá. Deu. Deixa pra lá. Eu ficava muito nervoso, cara. Muito nervoso. Muito nervoso. E eu achei que no humor, eu fazia as pessoas rirem junto com aquilo, parece que tirava a tensão, assim, do... Puta, e se eu errar? Mas se eu errar, foda-se. Ah, foda-se pode. Foda-se pode. Se eu errar, foda-se. Depois eu faço uma brincadeira aqui. E esse humor, cara, começou a me relaxar ao ponto de não errar. Começou a ficar tudo mais natural. Cara, é só a natureza, né? Então, pulou-lou pra caramba. Você gosta muito de zoar os outros, né? Não, por quê? Mas você gosta de se zoar também, né? Não, com o... Eu achei o primeiro vídeo do canal dele, que ele faz todo mundo. A gente vai fazer isso agora. Bota aí, Filipão. Me avisa quando estiver pronto. Ah, o primeiro vídeo foi... É, foi tocando, Sudo. Olha, eu era velho. Esse cara é muito gente boa. É um cara que toca muita guitarra. Ai, galera, calma aí, calma aí. Você tem que me achar no ar de novo pra eu tirar. Ó, galera, vamos no Instagram, que é MaurícioAlabamaOficial. E eu vou postar um stories pra você ver como faz pra mudar.